Fala aí pessoal, hoje nós vamos mostrar pra vocês uma peculiaridade do AD400 que é que ele não vem montado, o encaixe balmes ele não vem montado e hoje a gente vai mostrar pra vocês como que a gente monta esse encaixe balmes no AD400 ele vem, tá aqui o AD400 e ele vem com esse encaixe aqui pra você poder trabalhar mas só que você pode também colocar o encaixe balmes qual que é o encaixe balmes? O encaixe balmes é aquele que você usa pra colocar o Octabox usa pra colocar a panelinha que é o Buridish então nós vamos colocar ele aqui no AD400 ele vem montado dessa forma mas você pode colocar, ah Daniel, eu preciso comprar esse adaptador, eu preciso procurar não, ele já vem no AD400 então ele tá aqui o encaixe ele tá aqui e a gente vai mostrar pra vocês aqui como que faz o encaixe vem tudo bonitinho, vem tudo certinho, tá gente? pra gente poder montar o encaixe balmes no AD400 ele vem com a chavinha, tá? ele vem com a chavinha e ele vem também com os parafusos pra gente poder colocar aqui no AD400 então a primeira coisa que você vai fazer pra você montar o seu AD400 é vir aqui nele aqui, ele tem a alavanca aqui, você vai puxar a alavanca e girar pra desmontar essa parte aqui dele e você vai pegar aqui, você vai notar que aqui ele tem um parafuso aqui ele tem um parafuso aqui e aqui não tem nenhum parafuso porém aqui desse lado ele já tem dois parafusos então o que você tem que fazer? na parte de cima na parte de cima vai ter dois parafusos aonde a gente vai pegar e vai tirar esses parafusos pra gente encaixar a gente vai colocar aqui primeiro primeira coisa ele tem aqui também a montagem da chavinha pra conectar aqui então é mais ou menos esse encaixe aqui que a gente vai ter pra gente poder fazer a montagem do nosso AD400 encaixe em balde do nosso AD400 então a gente vai pegar aqui primeiro aqui nós vamos pegar a chavinha e vamos desmontar essa parte de cima aqui nós vamos desmontar aqui desmontar essa parte aqui de cima a gente vai encaixar as duas partes aqui vamos ver se vai dar certinho lembrando que a parte da alavanca tem que estar aqui do lado então se você montar de outra forma pode ser que dê errado então tem que ser assim pra alavanca funcionar e agora eu vou colocar o parafuso vou colocar o parafuso aqui e o outro parafuso porque é do mesmo tamanho do parafuso que tem aqui dentro vou colocar aqui vou encaixá-lo encaixei aqui vou encaixar também a segunda parte e agora eu vou virar o AD400 e já ficou certinho o encaixe aqui dos outros parafusos aqui eu vou pegar aqui mais dois parafusos e vou colocá-los bem aqui pra eu poder fazer essa montagem e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Prontinho. Está aqui encaixado o meu encaixe balance no meu AD400. Eu vou pegar aqui agora o Build para mostrar para vocês como que fica esse encaixe aqui no AD400. Bom pessoal, eu peguei aqui o Build, que ele tem esse encaixe balance, que é esses três pedacinhos aqui para a gente colocar. Na nossa tocha, e foi o que a gente colocou aqui no nosso adaptador. Então não se preocupe se você comprar o AD400 Pro e ele não vier na fotinha ali com o encaixe balance, mas ele vai vir com o adaptador, com o encaixe balance para você poder montar. Aí é só você pegar o seu OTA, o seu Build, até mesmo o seu soft, que tem encaixe balance, colocar o adaptador e vir aqui e encaixar ele bonitinho, certinho aqui. Ele já fica encaixadinho aqui e a alavanca adaptada também serve para você desmontar ele. Então esse foi o vídeo da montagem do encaixe balance no seu AD400. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.